A partir desta quarta-feira vai ter bola rolando aqui na TV Brasil. Serão exibidas as 42 partidas da temporada da Série D do Brasileirão. O acordo para a transmissão dos jogos foi feito com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Serão duas partidas por rodada na grade da TV Brasil. Além da televisão aberta, os jogos vão ao ar por streaming no site da TV Brasil pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública e pela TV Brasil, no sinal fechado por assinatura. A primeira partida será entre Bragantino e Fest Clube, hoje, ao vivo, às 3 horas da tarde. Não perca!